A partir de maio, quem for fazer um consórcio vai encontrar novas regras. As medidas vão garantir mais transparência para a relação entre consorciados e administradores. Em alguns casos, os contratos vão ter que trazer informações sobre a cobrança de taxas de administração diferenciadas em um mesmo grupo de consórcio. E para facilitar a devolução dos saldos, as empresas terão que incluir no contrato a autorização do consorciado para depósito em conta corrente ou conta poupança.